Internet of Things, ou em bom português, Internet das Coisas. Você sabe o que é isso? Internet das Coisas? Não sei. Eu acho que Internet em geral, assim, mas tipo Facebook, Internet, assim, essas coisas. Internet das Coisas, não. Internet das Coisas é parecido com o que a gente faz com a Internet. Nós já estamos conectados através de smartphone, computadores, assim por diante. A Internet das Coisas são basicamente as coisas conectadas, mandando dados o tempo todo. Um exemplo de Internet das Coisas é esta geladeira, conectada a um sistema ligado à Internet. Ela conversa com o computador e fornece ao proprietário informações como o consumo de energia, número de vezes que a porta foi aberta e a quantidade de produtos armazenados, dados que podem ajudar a planejar e otimizar o uso do eletrodoméstico. Ele pode identificar rapidamente se essa geladeira, onde os produtos que estão ali dentro estão sendo vendidos, o que está acontecendo todo dia, sem precisar botar um funcionário para fazer essa contagem manualmente. Você consegue identificar se as geladeiras, efetivamente, estão sendo usadas, a porta está sendo aberta ou não. Então, esse é um indicador muito claro de que se você está vendendo esse produto de forma eficiente. Estudos mostram que novos produtos e serviços que surgirão com a Internet das Coisas devem movimentar em todo o mundo de 4 a 11 trilhões de dólares até 2025. Estima-se que cerca de 40% desse valor sejam gerados em países emergentes como o Brasil. Aqui, a expectativa é de que nos próximos oito anos a Internet das Coisas movimente cerca de 200 bilhões de dólares. Atento a esse potencial de geração de negócios, renda e emprego, O Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, com apoio do BNDES, trabalha na elaboração do Plano Nacional de Internet das Coisas, que deve ser lançado até o fim deste ano. Do ponto de vista econômico, há duas vertentes. Há a vertente direta, as empresas de Internet das Coisas. Essas são fortes geradoras de emprego, são fortes geradoras de oportunidades para jovens que entram no mercado de trabalho e que com essa crise estão com muita dificuldade de conseguir empregos. Também temos oportunidades indiretas para todas aquelas empresas que vão adotar a Internet das Coisas, sejam fornecedores do setor público com cidades inteligentes, sejam hospitais e empresas do setor de saúde como um todo. Com o plano, o Brasil se posiciona na vanguarda mundial da implantação da Internet das Coisas. O estudo do Ministério e do BNDES reúne 76 iniciativas para o desenvolvimento dessa tecnologia no Brasil e analisou 10 ambientes para o uso da Internet das Coisas, principalmente nas áreas da indústria, saúde, cidades inteligentes e atividades rurais. Nós fizemos uma análise desses ambientes de acordo com a capacidade de oferta e de demanda desses setores aqui no nosso Brasil e também analisamos ele do ponto de vista da capacidade de desenvolvimento desses ambientes no horizonte do plano que se quer propor, que é um horizonte de 5 anos. Mas para ligar amplamente pessoas e coisas, como prevê o plano do MCTIC, é preciso uma boa oferta de banda larga. O Brasil tem hoje 57,8% dos domicílios ligados à Internet e aposta na ampliação da rede 4G, na implantação do 5G e principalmente na operação do satélite geoestacionário lançado recentemente para aumentar a oferta de Internet em pontos remotos como a Amazônia. Nós conseguimos fazer com que o Brasil fizesse parte de um grupo seleto de países, Estados Unidos, União Europeia, Japão, Coreia e China, que está cuidando de desenvolver os padrões do 5G. O Brasil foi convidado a fazer parte desse time, que está cuidando de definir os padrões do 5G. Então, não é mais o caso de falar de implantação, de adoção de tecnologia. Não, o Brasil está cuidando do desenvolvimento da tecnologia.